Como a gente vai conversar com a população, de periférica principalmente, de periferia, para ela entender a questão, por exemplo, das emendas? Porque o pessoal hoje, para mim, é o partido que está mais próximo de falar a linguagem das pessoas. Antigamente era o PT e a gente tinha coligação com o PT. As pessoas de periferia conseguiam ter acesso a deputados do PT, a senadores, até a presidente do país que era do PT. Isso mudou um pouco com o ganho do poder e isso foi para o pessoal. Então, a coligação que a gente tem, a maioria dos artistas, o pessoal que está na militância, tem coligação com o pessoal. Mas como fazer as pessoas entenderem essa questão da realização do orçamento das emendas, por exemplo, que é um assunto complicado e que a pessoa não entende no dia a dia dela? Vou te dar um exemplo. O cara aqui da família Leite, um dos Leite, que ninguém sabe mais quem é tanto Leite na vida, mas eles vão ganhando pelo sobrenome. Então, eles asfaltam a viela. Mas não é um trabalho de um deputado federal asfaltar uma viela, entendeu? E aí vem a questão da emenda, que você tenta explicar para a população, você não tem que votar nesse cara porque ele pôs o asfalto. Aí o cara fala, mas ele pôs o asfalto e evitou de ter eu passar com a minha moto e sujar de barra, eu cair de madrugada, entendeu? De imundar minha casa de lama. E eu acho muito complicado, sabe? O rumo que a política tomou, porque esse nó não faz o cara votar direito. Porque o Ivan Valente não vai fazer a viela. Ele não vai pôr iluminação no lugar que tem que pôr, porque não é a sua função, entendeu? Então, como o cara entender que ele está votando um deputado federal, um deputado estadual, como ele entender a questão das emendas? Esse é um nó que a gente tem que desatar na cabeça das pessoas. De fato, Teres, essa questão é uma questão de difícil compreensão para a população. Você tem razão numa questão. Veja, a população é muito carente. Então, ela quer que o Estado chegue. Chegue como? Com tudo. Com saúde, com educação, com iluminação, com pavimentação, etc. Isso é o papel da Prefeitura, ou do Estado, ou da União, dependendo da função que ela exerça. Então, na verdade, não deveria ter emendas individuais, de parlamentares, seja municipais, estaduais ou federais. Você tinha que ter um orçamento. O que é um orçamento? Você tem uma arrecadação de impostos e você tem os gastos, que são obrigatórios, que é pagar o funcionalismo público, e depois os gastos de investimento e custeio. Então, os gastos que é você investir num plano. Eu tenho que expandir a oferta de ensino público. Então, eu preciso de mais dinheiro para a educação. Eu quero expandir o Sistema Único Universal de Saúde. Então, eu preciso abrir UBS, eu preciso abrir hospitais públicos, etc. Contratar novos profissionais de saúde e assim por diante. Ou então, um plano de pavimentação para as prefeituras, que o dinheiro é repartido. Você tem o dinheiro arrecadado na União dos Estados e dos Municípios. O que ocorre? O que ocorre, e sempre teve, são emendas de três tipos. Tem as emendas individuais dos deputados, que viraram... Vou pegar os deputados, mas tem os estaduais e os vereadores também. Vou pegar os federais. Cada deputado tem um orçamento, que nem devia ter, mas tem. Então, mas é unânime, que é 15 milhões de reais que ele pode aplicar. Eu, por exemplo, só mando emendas para a universidade pública, institutos federais de ensino, hospitais públicos, entende? Ou então, algo que eu tenha um fiscalizador, um vereador de uma coisa, e falo assim, tem um projeto aqui de meio ambiente, um projeto urbanístico aqui e tal, que eu vou acompanhar e eu tenho confiança que ele fará isso. Agora, os deputados, a maioria, se ligam aos prefeitos. Então, quando ele se liga ao prefeito, o prefeito vai receber uma emenda para qualquer coisa, ou para comprar uma ambulância, ou para asfaltar uma rua e tal, vai chamar o deputado para inaugurar. Então, o prefeito, nós tivemos agora a marcha dos prefeitos em Brasília. Ih, rapaz, é uma festa, uma farra de prefeitos lá. Eu não recebo nenhum prefeito, Férrez, nenhum, entendeu? Eu não devo aos prefeitos, porque o meu voto é de opinião, eu faço política geral. Mas esses daí, eles se reelegem quando eles apresentam as emendas. Agora, neste governo, em particular, se criou um orçamento secreto. Então, só para você ter uma ideia... É que tudo é paralelo e secreto, não é? Tudo é paralelo e secreto. Então, se criou, por exemplo, 9 bilhões de emendas, são o que os 513 deputados e senadores gastam. Com emendas individuais, 15 milhões cada um. Só que o orçamento secreto é de 17 bilhões. E aí passa pela mão do Arthur Lira, entende? Por isso que o Supremo Tribunal Federal mandou que fosse transparente. Até hoje eles não apresentaram, porque o Arthur Lira manda 100 milhões só ele para Arapiraca, em Alagoas, entende? Para depois ele estar eleito. Não vai passar nunca. Mas nunca, nunca vai ser... Então, ele é capaz de distribuir para a base dele o Ciro Nogueira, o Valdemar Costa Neto, que está por trás do PL e tal, os deputados. Eles distribuem essas emendas para garantir o que? O Bolsonaro criou um orçamento secreto para blindar ele contra o impeachment, de um lado, e, de segundo, garantir a reeleição e as votações no Congresso. É uma base do Centrão cooptada. E a pessoa que não sabe o que é emenda, emenda é um dinheiro que vem, que você não tem que fazer demonstrativo. O dinheiro é público. O dinheiro é público, ele vai para cada deputado, certo? E ele não tem que prestar conta desse dinheiro. O cara pode fazer uma doação para um projeto, pode fazer um projeto cultural, pode dar para um hospital, né? E, dentro disso, a maioria do dinheiro é usado para beneficiar os próprios corregionários ali do deputado, não é isso? Exatamente. Então, por exemplo, o cara não quer mandar para uma universidade pública, porque esse dinheiro vai ser gerido pela reitoria da universidade, que tem um plano de investimento, expansão de vaga, ele não vai conseguir capitalizar esse negócio. Então, ele prefere mandar para o prefeito, que o prefeito vai chamar ele para inaugurar a obrinha dele, ou a estátua, a ponte, ou a quadra de esporte e tal. E aí, eu falo, esse aqui é o cara que ajuda a cidade. Mas não devia ser assim, entendeu? Então, o que acontece é o seguinte, as emendas viraram a forma de reeleição, de um lado, de cooptação da base, ou seja, eles ganham essa base para votar qualquer porcaria, inclusive para evitar que um criminoso como o Bolsonaro não sofra um processo de impeachment, e também garantir a reeleição deles. Então, é um processo de corrupção da política, disso que nós estamos falando. Olá, pessoal, se você gostou desse conteúdo, se inscreve na rumble.com barra ferrez. Lá você vai ter acesso à entrevista inteira do Ferrez em Construção. Beleza? rumble.com barra ferrez.